Deus abençoe povo de Deus que Deus abençoe Brasil aqui estamos iniciando mais uma semana segunda-feira abençoada segunda-feira de alcançar o grande milagre das mãos do nosso Deus você que está doente você que está enfermo você que está aflito você que está aí sofrendo neste momento aqui estamos para interceder por você e pedir o milagre das mãos de Deus para sua vida através da oração a oração que move as mãos de Deus você sabia que existe um poder muito grande acerca da oração o clamor do meio dia queridos irmãos foi levantado para ajudar muitas pessoas que estão neste momento no seu horário de trabalho neste momento aí praticamente pensando que vai ser da sua vida estamos aí no novo ano Deus ele tem uma benção especial para você nós vamos clamar a Deus nós vamos pedir para que Deus ele venha trazer um milagre para você através da oração a bíblia você descreve acerca daquele homem cego Bartimeu que começou a gritar Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e eu tenho certeza que neste momento meu querido irmão Deus ele já preparou uma grande vitória para sua vida Deus ele já preparou através do seu clamor você vai pedir agora a misericórdia de Deus e Deus vai trazer uma resposta para sua vida através da oração nós iremos clamar nós iremos buscar nós iremos pedir e com toda certeza a mão de Deus ela vai agir em prol da sua vida e em prol da sua querida e amada família lembre-se que a oração move as mãos de Deus quando Deus ele vem para fazer homem nenhum pode impedir e Deus neste momento já está preparando para responder a sua oração e trazer vitória para você levante a sua cabeça não fuja da batalha não desista você que está no hospital você que está neste momento angustiado sofrendo desesperado precisando de uma resposta de Deus pode confiar pode confiar porque Deus vai repreender as artimanhas de Satanás e vai decretar o milagre para a sua vida lembre-se meu irmão o clamor de um justo pode muito em seus efeitos e é por isso que eu quero neste momento clamar a Deus apresentando a sua vida Jesus vai te curar agora Jesus vai sarar a sua dor agora Jesus vai mudar o seu cativeiro agora Jesus vai transformar a situação de vida que você está vivendo nós estamos vivendo momentos difíceis mas até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus ele é o único que pode mudar a história de vida que você está vivendo Deus vai decretar o milagre Deus vai decretar a cura Deus vai decretar a resposta para a sua vida Deus vai decretar a mudança para o seu cativeiro da noite para o dia nós estamos em um propósito único de clamar a Deus e de pedir o milagre das mãos de Deus para a sua vida nós iremos orar nós iremos pedir e com toda certeza a mão de Deus ela vai trazer uma resposta para você eu não sei o que você precisa eu não sei o que você necessita eu não sei o que você deseja mas eu já posso afirmar para você tem coisa boa chegando dos céus para a palma das suas mãos nós iremos orar nós iremos clamar nós iremos buscar nós iremos interceder pega nas suas mãos agora a fotografia da sua família peça de roupa pega tudo agora e vamos colocar nas mãos do Todo Poderoso nós vamos colocar nas mãos daquele que pode resolver os seus problemas o nome dele é Jesus de Nazaré lembre-se quando Jesus ele vem para fazer homem nenhum pode impedir e é isso que eu já estou vendo a mão do meu Deus fazendo em prol da sua vida levante a sua cabeça o que foi decretado por Deus homem nenhum revoga que eu gostaria neste momento que você já compartilhasse enviasse esta oração para o maior número de pessoas que você possa enviar nós estamos no clamor do meio dia é ouvintes os ponteiros estão se cruzando nos céus e nós estamos aqui para interceder por você Jesus vai te dar a cura Jesus vai te dar a resposta Jesus vai te dar o que o seu coração almeja o que você nunca recebeu prepare para receber agora através da oração a oração de um justo pode muito em seus efeitos crê nessa promessa crê mesmo então prepare a sua fé e vamos falar com Deus através da oração a oração de um justo pode muito em seus efeitos milhares e milhares e milhares de vidas que estão clamando pela tua misericórdia olha quantas vidas carentes de um milagre das mãos do Senhor olha meu Deus para esta família para este jovem para esta jovem meu pai para este senhor para esta senhora meu Deus que necessita muito é de um milagre das suas mãos estão clamando juntamente comigo meu pai porque já entendeu que a oração de um justo pode muito em seus efeitos e é por isso que eu me coloco meu Deus ao meio dia em ponto para orar Senhor para clamar meu pai com milhares e milhares de vidas na oração do meio dia a oração que move a oração que abre portas aonde não há portas meu pai eu tenho certeza que neste momento o Senhor já está com as suas mãos estendida para trazer milagres meu pai curas meu pai para esta família Senhor eu tenho certeza meu Deus que o Senhor vai garantir a libertação agora o Senhor vai garantir a transformação para esta vida que está necessitando meu pai apenas de uma palavra do Senhor ó meu pai dá força para este homem orar dá força para esta mulher orar Senhor dá força meu Deus para este jovem para esta jovem meu pai que está neste momento Senhor orando juntamente comigo ó Deus que faz coisas grandes acontecer da noite para o dia estende meu Deus a tuas mãos para milhares e milhares de vidas que estão de joelhos dobrados Senhor clamando e pedindo a tua misericórdia clamando e pedindo a tua ajuda Senhor clamando e pedindo faz o milagre meu Deus agora é o milagre da cura é o milagre da libertação é o milagre da transformação Senhor é o milagre meu Deus que ela almeja é o milagre que ele necessita meu pai é da tuas mãos neste dia de hoje é move a tuas mãos meu pai é meu Deus o Senhor é grande para fazer coisas grandes meu pai é através da oração Senhor ó meu Deus traz respostas Senhor para aqueles que estão clamando para aqueles que estão necessitando meu Deus que coisa linda Senhor meu Deus a resposta que esta pessoa está Senhor necessitando de ti ela necessita meu pai é que o Senhor coloque as tuas mãos e traga a cura ela necessita meu pai é que o Senhor coloque as tuas mãos e a enfermidade venha sair é tira meu Deus agora este impedimento meu pai é o dia desta mulher começou difícil o dia deste homem começou difícil meu pai é meu Deus ela está em lágrimas ela está angustiada Senhor ela está desesperada meu Deus por não suportar mas as lutas que está enfrentando mas agora neste clamor do meio dia Senhor como diz a tua palavra eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra peleja meu Deus agora por esta vida meu pai por este homem por esta mulher Senhor por este jovem meu Deus que está Senhor entrando neste clamor meu pai é e necessitando de um mover das suas mãos traga a resposta meu pai é traga Senhor agora para a casa desta pessoa é para a família desta pessoa meu pai é que está neste momento Senhor implorando por o milagre é que haja meu Deus cura que haja meu Deus livramento que haja meu Deus libertação agora é na vida de cada um que está clamando na vida de cada um que está buscando na vida de cada um que está pedindo meu pai é meu Deus é hoje o dia Senhor que o Senhor fará meu pai é as tuas maravilhas acontecer traga meu Deus resposta Senhor para o teu servo que está orando para a tua serva que está orando meu pai é meu Deus quantas pessoas que estão neste momento Senhor necessitando meu pai é que o Senhor mova meu Deus a tuas mãos agora é peleja Senhor em prol de cada um meu pai é que está neste exato momento Senhor de joelhos dobrados Senhor uns clamam pedindo saúde outros clamam pedindo cura outros clamam pedindo salvação meu pai meu Deus é agora Senhor a hora meu Deus de alcançar o milagre é agora meu pai a hora de alcançar Senhor uma grande mudança na história de vida que esta pessoa está vivendo estende meu Deus a tuas mãos joga por terra Senhor as artimanhas do inimigo Senhor que foi enviada para acabar com a vida desta pessoa agora meu Deus neste momento em que nós entramos na tua presença Senhor vai ser lindo meu pai é contemplar meu Deus as tuas mãos estendidas Senhor garantindo o teu milagre garantindo a tua cura garantindo Senhor a salvação e a libertação Senhor meu Deus esta mulher que está orando com a fotografia do seu filho agora Senhor ela ora clamando ela ora pedindo ela ora invocando teu nome Senhor meu Deus eu tenho certeza que o Senhor é poderoso para fazer faz meu Deus o que o homem não pode fazer estende meu Deus agora neste exato momento meu pai meu Deus nós estamos aqui entrando na tua presença meu pai clamando suplicando invocando teu nome meu Deus o Senhor é Deus que faz o Senhor é Deus que realiza o milagre gigantesco entra meu Deus na vida desta pessoa entra meu Deus na casa desta pessoa ó meu Deus neste momento eu já posso contemplar Senhor pelos olhos da fé meu Deus aquilo que a mão do homem não pôde fazer no clamor do meio dia o Senhor faz pela nação o Senhor faz pelos teus servos pelas tuas servas meu pai que estão orando comigo neste clamor do meio dia meu pai eu apresento meu Deus a vida do teu servo eu apresento meu Deus a família do teu servo eu apresento meu Deus o irmão do teu servo a irmã Senhor toda a família meu pai no clamor do meio dia meu Deus aqui estamos em Santo Genjum a ti Senhor pedindo meu pai venha conceder as suas grandes bênçãos meu pai para toda família tu és o Deus que quando vem para fazer homem nenhum pode impedir meu Deus o Senhor é grande o Senhor é poderoso meu pai para decretar o teu grande milagre venha conceder Senhor agora neste clamor meu pai em que nós estamos entrando na tua presença Senhor oh meu Deus traz mesmo um grande avivamento meu pai um grande despertamento Senhor para as nossas vidas meu pai queremos viver algo novo que somente o Senhor pode meu pai trazer para as nossas vidas oh meu Deus estende mesmo as tuas mãos Senhor através da oração livra meu Deus a família guarda meu Deus a família dos teus servos que estão neste propósito meu pai de oração juntamente comigo oh meu Deus traz Senhor um grande despertamento meu pai para cada um meu Deus que se propõe a orar a clamar Senhor a buscar meu pai a suplicar ao Senhor enquanto se pode achar meu Deus como diz a tua palavra nesta peleja não tereis que pelejar o Senhor pelejará por nós meu pai peleja meu Deus pelo teu servo pela tua serva meu pai meu Deus que coisa linda é contemplar meu pai a fé deste homem a fé desta mulher meu pai meu Deus que ora comigo agora que pede Senhor que busca que invoca meu Deus o teu nome dentro de um hospital dentro de um presídio está clamando Senhor oh Deus de poder entra mesmo Senhor acalma esta tempestade traz a união para esta família meu Deus este homem que abandonou a sua família este jovem que abandonou a sua família meu Deus ele não deixou o Senhor meu Deus o destino do seu paradeiro a sua família meu pai está preocupada a sua família meu Deus necessita de uma resposta meu pai traga meu Deus uma resposta agora neste exato momento meu pai em que nós estamos apresentando meu Deus meu Deus eu estou aqui Senhor pedindo meu pai coloca tuas mãos traz sabedoria Senhor traz o livramento meu pai traz Senhor para a vida daqueles que estão Senhor em grandes batalhas neste momento estão orando estão clamando estão invocando Senhor oh Deus de poder oh Deus de unção oh Deus de maravilhas toca mesmo agora Senhor confirma mesmo agora meu pai meu Deus neste momento em que nós entramos na tua presença tuas mãos é poderosa Senhor tuas mãos é poderosa para mover um grande milagre Senhor em prol de cada vida em prol de cada lar em prol de cada casa Senhor toca meu Deus agora confirma meu Deus agora meu Deus esta pessoa que pede Senhor com fé esta pessoa que pede meu Deus agora que clama meu Deus agora que invoca Senhor agora estende as tuas mãos que todo mal caia por terra que todo impedimento caia por terra que toda angústia caia por terra que toda solidão caia por terra meu pai e o teu nome venha ser glorificado oh meu Deus nos faltam palavras para se expressar meu pai oh Deus de poder oh Deus de graça oh Deus de unção oh Deus de maravilha oh Deus que quando vem para fazer homem nenhum pode impedir traz meu pai um despertamento para nossas vidas que aqui estamos te clamando de coração oh meu Deus é hoje o dia em que este povo saberá que as tuas mãos cura que as tuas mãos liberta que as tuas mãos restaura Senhor no clamor do meio dia garante a libertação do cigarro garante a libertação das drogas garante a libertação meu pai meu Deus deste mal que vem lutando contra a vida desta pessoa como diz a tua palavra e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará venha libertar meu pai venha transformar Senhor agora venha agir meu Deus agora venha realizar meu Deus agora neste exato momento meu pai na vida dos teus servos na vida das tuas servas meu pai questão de joelhos dobrados meu Deus pedindo pela família pedindo Senhor meu Deus que coisa linda é ver o teu povo clamando é ver o teu povo buscando é ver o teu povo meu pai entrando na tua presença suplicando a ti Senhor clamando meu pai de todo o coração move meu Deus as tuas mãos move meu pai neste momento em que nós estamos orando atende Senhor ó meu Deus e meu pai eu tenho certeza Senhor que é neste momento meu pai é tão especial que o Senhor marcou este dia de hoje meu Deus para realizar este grande milagre milagres na vida deste povo meu pai é este povo meu Deus que necessita de o mover das suas mãos agora livra meu Deus de todas as setas malignas e maléficas que tem lutado meu pai de todas as maneiras contra a vida desta pessoa atende meu Deus agora a nossa oração Senhor que nós estamos apresentando meu Deus a última palavra quem dá não é o homem é o Senhor meu pai responde meu Deus agora o nosso clamor Senhor neste momento meu pai é meu Deus tão abençoado Senhor em que entramos na tua presença responde meu Deus livra meu pai é peleja meu pai é através da oração ó através da intercessão meu pai é meu Deus quantas vidas clamando Senhor quantas vidas meu pai é necessitando meu Deus é de o mover do Senhor agora entra meu Deus agora jogando inimigo por terra Senhor trabalhando de uma forma especial ó meu Deus ainda que o homem diga não o Senhor já disse sim meu Deus neste exato momento meu pai eu já posso contemplar pelos olhos da fé meu pai é o Senhor colocando as tuas mãos divinas e trazendo meu pai é os seus grandes livramentos meu Deus neste dia em que nós entramos Senhor viemos aclamar viemos invocar viemos meu pai é a pedir Senhor a tua graça a tua misericórdia meu pai é meu Deus é neste momento tão especial meu pai é a oração que move as tuas mãos meu Deus nada e ninguém pode impedir Senhor meu Deus as tuas mãos é poderosa para fazer Senhor ainda que o homem diga não o Senhor já disse sim meu Deus e meu pai é lindo contemplar Senhor o teu agir meu Deus neste momento meu pai é em que nós entramos na tua presença tira Senhor as obras do inimigo tira meu pai é as pestes malignas e maléficas meu pai é que foi enviada meu Deus contra a vida desta pessoa meu Deus tudo Senhor que o homem pede o Senhor entrega entrega meu Deus agora entrega Senhor agora neste exato momento meu Deus em que nós entramos na tua presença viemos te pedir Senhor tenhas misericórdia desta vida misericórdia deste homem misericórdia desta mulher meu pai meu Deus que está entrando na tua presença neste momento Senhor meu Deus atende a oração Senhor dos teus servos das tuas servas meu pai que suplica meu Deus de coração aberto meu Deus necessitando é de um agir do Senhor nada e ninguém poderá impedir meu pai a tuas mãos é poderosa para trazer vitória a tuas mãos é poderosa para trazer meu pai o alívio para a alma meu Deus desta pessoa meu Deus é hoje o dia em que o Senhor fará meu pai as tuas maravilhas acontecer meu Deus atende agora a nossa oração Senhor que nós estamos fazendo meu pai ao Senhor neste momento toca meu Deus agora conceda meu Deus agora confirma meu Deus agora através da oração Senhor através da intercessão meu Deus que coisa linda meu pai é ver o teu povo meu Deus em oração e agora no clamor do meio dia meu Deus o Senhor é o Deus que honra honra mesmo meu pai o teu servo a tua serva meu pai que está clamando juntamente comigo nada e ninguém pode impedir meu Deus diante deste povo eu já estou vendo meu pai meu Deus a tuas mãos realizando o grande milagre eu já estou vendo meu pai a tuas mãos Senhor estendida e pelejando meu pai por esta vida que está aflita meu pai por esta vida meu Deus que está necessitando Senhor é de um mover das suas mãos meu Deus esta vida hospitalizada desenganada pelos médicos meu pai os médicos desenganou mas o Senhor não desengana meu Deus entra agora meu pai faz o que o homem não fez diante deste povo meu pai eu já posso contemplar eu já posso meu pai neste momento Senhor ver meu pai os teus servos em oração as tuas servas em oração meu Deus responde agora meu Deus o teu servo a tua serva meu pai que entrou na tua presença e está necessitando Senhor meu Deus ela não clama o homem ela não clama a mulher Senhor ela clama ao Deus que atende ela clama ao Deus que vai surpreender surpreende meu Deus agora a nossa fé neste momento meu pai meu Deus a tua palavra é fiel e verdadeira quando diz nesta peleja não tereis que pelejar o Senhor pelejará por nós peleja meu Deus agora pelo teu povo meu pai peleja meu Deus agora por esta vida por este homem meu pai por esta mulher Senhor meu Deus que está necessitando de uma resposta do Senhor que está necessitando meu pai é de um mover do Senhor meu pai meu Deus é lindo contemplar a fé deste povo meu pai é lindo contemplar meu Deus o agir do Senhor na vida daquele que clama na vida daquele que pede na vida daquele que invoca meu pai meu Deus atende agora Senhor a nossa oração que nós estamos fazendo meu pai meu Deus diante deste povo eu já estou vendo meu pai o Senhor rompendo as muralhas e tirando o Senhor todo impedimento todo embaraço do inimigo toda seta maligna meu pai toda seta satânica tudo aquilo que vinha meu pai perturbando a mente desta pessoa perturbando meu pai o lar desta pessoa repreende meu Deus agora tira Senhor do caminho desta pessoa meu Deus este laço do inimigo tira meu Deus agora meu pai do caminho deste homem meu Deus diante deste povo entrega meu Deus o teu milagre entrega meu Deus agora Senhor é através da oração é através meu pai deste clamor é através meu pai da intercessão todo mal tem que sair todo mal tem que desaparecer para o teu nome ser glorificado move as tuas mãos agora honra meu Deus agora e entrega meu Deus esta grande bênção é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do pai do filho e do Espírito Santo de Deus amém e amém Senhor Jesus glória a Deus glória a Jesus aí está queridos e amados irmãos a oração do meio dia a oração clamas a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que ainda não sabes só tem um que pode trazer a mudança para a situação que você está vivendo o nome dele é Jesus de Nazaré Jesus ele conhece o seu coração Jesus ele conhece meu querido irmão olha minha irmã o que ele está preparando para a sua vida é muito maior do que você está pedindo ou você está almejando através da sua da sua oração eu já posso contemplar a vitória chegando na palma das tuas mãos levante a sua cabeça tem coisa boa chegando levante a sua cabeça a mão de Deus já está estendida para te abençoar levante a sua cabeça vai mover as mãos de Deus em prol da sua vida ei meu irmão ainda hoje Deus vai honrar ainda hoje Deus vai jogar o inimigo por terra e vai decretar a vitória que você tanto almeja prepare a sua fé e o seu coração porque eu vejo a mão de Deus surpreendendo você arrancando os laços do inimigo e decretando a grande vitória lembre-se operando Deus ninguém pode impedir Deus vai fazer o milagre Deus vai trazer mudanças para a história da sua vida então prepare o seu coração desperta a sua fé e vamos meu irmão vamos minha irmã vamos ver o agir de Deus através da oração ei tudo o que pedires a Deus crendo Deus Ele te concederá neste momento eu gostaria que você compartilhasse com os teus amigos com os teus conhecidos com o maior número de pessoas que você possa compartilhar porque já começou a acontecer o milagre das mãos de Deus e Deus vai te honrar que Deus te abençoe envia o seu pedido de oração agora lá no Instagram pode correr lá isso pastor Rivair isso pastor Rivair ponto Silva já pode mandar o seu pedido que eu estarei orando por vocês diariamente que Deus te abençoe que Deus guarde a sua vida de agora para todos sempre levante as suas mãos e diga amém E...